Bora lá então, né pessoal? Continuar de onde a gente morreu, né? Acredito que agora, pessoal, não vai ter mais os travamentos que a gente estava enfrentando antes Porque eu coloquei um HD aqui, extra, né? E as gravações estão sendo feitas no HD e o jogo está rodando no SSD Então, agora a gente deixou mais leve aí, né? Pro SSD Porque ele já está com o sistema operacional, ainda estou com o jogo, ainda gravando Aí ficava pesado demais pra ele Agora Gravando no HD fica mais de boa, né? Acredito que não, já deu uma agarrada aqui, ó Voltando aqui atrás Estrela, bichinha, está tudo aí, viu? E aí, bichão? Bichinha na bacia essa da gente, ó Essa doeu, viu? Não lembro, acho que eu morri, foi aquele Ah, foi um daqueles lá de baixo que matou eu Aqui está aqueles bichos estranhos, né? Parece que está nascendo aqui As coisas feias Tchau, tchau, tchau Tá morto, eu te acho. Fica esperto, que essas pragas levantam. Foi ali que eu morri, que veio o capitinho e matou eu. Foda que só tem essa arma aqui de curto alcance na ilha. Nem olho a praga tem e vê a gente, não sei como. Olha lá ele vindo. Tem que descobrir um jeito de matar ele na surdina aqui, porque... Tem que dar umas três fincadas nesse diabo pra morrer. Respira pra loresta. Toma. Toma. Qua, qua, qua. Espera encher aqui as fincadas. E a gente encheu de novo. Toma. Toma. Esse bicho não morre não, hein, gente? Mais duas fincadas e o diabo morreu. Toma. Vamos cinco fincadas pra esse bicho morrer. Jesus Cristo, hein. Complicado aqui pro meu lado, vamos. Cinco fincadas pra essa praga morrer. Acho que eu tenho que ir ali, né? Toma. Toma. Pra prender, bicho feio. Tem que sempre dar uma fincadinha nesses que tá na beirada, assim, que... Dinossauro, né? Você vai vir atrás da gente depois. Essas pragas, você vê que tá nojento. Aqui ele ia pendurar também. Deixa eu ver que tem bicho aqui. Olha só que tem, irmão. Toma. Parece um amendoim, né? Agora foi igual o amendoim. Olha o amendoim. Olha só que tem bicho. O barulho é estranho aqui, né? Toma, bicho feio. Como que tiver pendurado, vai tomar lanhada, fi. Na jaca ainda. Nossa senhora. Toma, meu bicho feio. Ah, essa é aquela parte que eu vi lá de cima, né? Nossa senhora, o que é isso? E o cavalo saindo ali. Nossa senhora, que tanto de bicho é esse que ele tá puxando aqui? Que trem nojento é esse? Vai falar, pintinho. Ai, olha o pintinho ali, ó. Pintinho do diabo. Tem nada pra me cortar aqui, não? Tem nada. Vai. Piro, outro, esse pintinho. Tô subindo, sabe? Também maldito. Olha lá. Pintinho com o saco. Se tivesse jeito de atirar de longe, você ia ver, capiroto. Aquele outro bicho lá parece que tá doente também, né? Vendo com esse aqui que morreu daqui. Parece uma lagarta. Ah, a parte que eu vi lá de cima, né? Vamos ali primeiro. Parece que eu tenho que abrir essa porta estranha aqui. Vai se vai levar a dona? Opa! Opa! É nada mesmo então Deve ser que é o trem dele que tá no chão ali que tá me pegando Não tem nada ali não hein? Tem alguma coisa que eu vou fazer ainda Deixa eu ver se é aqui embaixo nesse treco aqui Nossa senhora, estamos subindo de andar aqui O inferno conectou com os negócios aqui E tem alguma bola pra me pegar, tem aquela bola ali Não tem bola nenhuma aqui não, vou subir mais Nossa senhora do céu, que diabo é isso? Tem um enxame aqui Pra que eu subi afinal? Ah, eu vou colocar outra ali pra aquele negócio pegar Porque... Na hora que pegou aquela hora Tava cheio de bicho e acabou caindo no chão né Nós perdemos, vamos descer de novo esse treco aqui Provavelmente essa bola deve estar lá embaixo Tem uma garra aqui também, que é essa garra que eu tô segurando gente Mais desses treinos nojentos ali Vamos pro lado de cá primeiro Acho que o lado de cá é menos perigoso pra gente Porque qualquer coisinha a gente pode morrer né Um quartinho ali, pra aquele lado ali Vários quartinho Vem ver esses demônios andando ali Vem ver esses demônios andando ali Um outro capiroto subiu ali né Só dar uma alinhada nele aqui ó Que cai Toma Vamos pegar esse treino E é isso aqui Deve ser daqui que vem as bolas lá Mas nesse lado aqui não faz nada não Deve ser do outro lado lá que a gente controla a bola O que é lá de lá né Vamos ver Ou ali direto ali né Mas vamos ver do lado de lá primeiro Tinha duas portinhas aqui desse lado Tem um caminho pra lá e um aqui mais curtinho Vamos ver esse aqui mais longe aqui Esse aqui sai aqui mesmo Tem alguém aqui ó Toma na alinhada aqui maldito Ah não dá pra acertar não? Não dá não, tá muito longe Querendo engolar a boca? É aqui mesmo Só dar uma bisoiada pelos lados aqui pra ver se tem alguma coisa querendo me matar E aqui qualquer coisa vai matar a gente Não tem bola ali É aqui lá na frente Eu vou pegar a bola A bola vai pra lá Aí essa mão vai pegar a bola e levar pra lá E eu vou pegar a bola Nossa Construção difícil Vamos lá então né Com certeza Com certeza deve ter algum bicho ali terrível Com certeza deve ter algum bicho ali terrível Ah esse aqui é aquele lugar de andar? Mas não andou não Que gemido foi esse aí Nossa senhora É o que que... Não vai me matar esse satanás né Nada já que arrancamos pelo que parece Na jaca arrancou mais pelo que parece É o que ela tá aí não Nossa, tem muito bicho aqui Todas as pragas levantaram, eu tô fludido Deixa eu ver o que que tem do lado de cá Você tá suspeito Tão achando que esse trem aqui vai acordar isso tudo Tem que fazer Nossa senhora Olha os voadores em cantinho Beleza, já fez isso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa aqui de novo Ai meu Deus do céu, qual? Olha que o bichão tá vindo Olha que o bichão Sumiu a praga Já andou com a pirula, tô pra embora Já acabou mesmo Sabia, era aquele que tava aqui Ah, abriu mais coisa pra cá Fugir funcionou, né? Vou praticar mais isso O que é isso? A gente tá carregado aqui Eu preciso de arma agora Eu me lembro nas gameplays Esse bicho aqui é pra encher as armas Trem nojento Esse carrapato nojento Ah, eu subi Será que aquele satanazinho que tava ali no chão subiu também? Espero que não Nossa senhora Tem uma ali solta ali Tem uma lá em cima também Nossa, tem bicho pra caral aqui A galinha do demônio A galinha Aqui é a caputinha Olha o saquinho Galinha com saquinho Ele entrou aqui dentro da parede? Que diabo é isso? Não sei pouco Não sei oshi que diabo Não sei o que diabo Ele entrou aqui dentro do diabo O que é isso? Toma, praga Nossa, o outro já tá lá na caixa do chapéu, deixa ele lá Nossa senhora, vai, 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 vai Olha o outro ali Diacho Sumiu, vai pra dentro do cão lá Tem o outro ali da cabeça torta vindo ali Fica de olho, os bichos saem de dentro da parede Olha o cabecinha torta tá vindo pro meu lado Vem pegar não, cabecinha torta Vem embora, diabo Não achei que aquele ali tava esperando Nossa senhora, o que é aquilo ali? Morre, diabo Morreu não Eu que tô morrendo A praga fica ali grudada no chão, no teto e ainda joga ácido na gente aí do... Pelo amor de Deus Toma Sem cabeça, maldito Cabecinha do cão Cabecinha do capiruto fica balançando ele no teto e tacando ácido na gente Tá tomando uma coisa aí Nossa senhora, é o pintinho Esse buraco aqui não é boa coisa Só uma lanhada, fi Que eu tomei já era Pintinho do capiruto, vamo Vamo continuar, né Vamo ver onde que isso vai voltar Eu voltei Nossa senhora, voltei pra caramba Sacanagem, vamo Será que tá aberto ali já? Não, tá aberto não Corte, 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 que o bichão tá aqui Corte, 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 que o bichão tá aqui Cinco fincada Cinco fincada Eu consigo dar duas a cada vez Cinco fincada não dá não Espera ele entrar dentro da... da nojeira ali Já entrou aqui dentro de não sei o que... acho que ele entra aqui nesse buraco aqui ó, do cão Ah, deixa ele lá no buraco do cão, hein Parece que tá enchido isso aqui, deve dar alguma coisa pra gente, né, Lula? Uma arma Uma arma Eu lembro que tinha uma arma aqui Um bichão Cê não morre não, né? Esqueci Que que tava aquele galinho pequenininho aqui? Acho que ele vem daqui desse lado, hein Olha ele ali Jogando o poder do cão dele Fala, diabo Dá uma fincada no sorê, maldito Já entrou aqui no buraco, né? Deixa eu ver aqui Eu tinha um também que já entrou no buraco ali já Opa, tem um aqui Toma Prender, maldito Toma Toma também Vai cair um aqui Vamos abrir o daqui Olha ele no meu jeito então Nossa senhora Olha que essas pregas podem vir de qualquer lugar Puta cor dentro do buraco, diabo Seu irmão morreu aqui, ó Nem cavei ele aqui Cabeça torta Espera Espera um cabeça torta pra essa cama Nossa senhora Ele tá arregaçando, hein Onde ele tá andando Aqui lá naquela desgrama ali Que fica grudada no teto agora Dá um olezinho nele aqui pra Pegar de jeito Ai, não deu o olé não Toma Toma Diacho Nossa, ele tá muito baixo, ó Agora eu quero o galinho de quemiro aqui Ah, ele vai entrar Nessa entranha aqui pra ver sim Fala diabo Fala diabo Ele vai entrar nesse buraco aqui Deixa eu vir mais pra cá Ver se vai aparecer mais alguém aqui Aqui Aquele bishmaujit tá aqui Cadê o chicken leiro Vai lá Deve pra dar aquela cuspida de cocô, né gente Acertar na nuca dele aqui, ó Uma finca dessa aqui na nuca E vai ver que ela é um patoce O que vai entrando aqui é buraco, né Essa praga ali tá... Nossa senhora O bicho tá voltando, meu Deus do céu Vai embora que buraco, demônio Vai embora que buraco, demônio Vai embora que buraco, demônio Maldito jogo de gato e rato aqui, vô Maldito jogo de gato e rato aqui, vô Vai embora que buraco Acho que então ele vai lá pro lugar que eu quero, né Esse bicho não vai ficar muito feliz comigo não Acredito eu Quai morri do coração De acho, né Por que que galinha ou tiqueneira Não aparece aqui de novo, né Olha ele ali O diabinho, viu Olha lá, o escuro que eu vou arrumar aqui, gente Matar essa praga Morre de ancho Ia precisar prender, maldito Ok, os bichos são daqui já Vai armar todo o coração e ser desligado Cabeça torta do cão É aí, entra aí dentro dos bichos aí, cabeça torta Eu acho que eu achei um novo local aqui Pode é começar lá de novo depois, hein Se eu perder aqui Tem como passar aqui não? Tem alguma coisa que eu vou fazer aqui Tem alguma coisa que eu vou fazer ali dentro também Opa, peguei um trem novo aqui Não abriu a porta ali Mas tem um tempo a porta aberta, né Não é pelo que parece, sim E as outras coisas que eu vou fazer aqui Não tem uma arminha aqui no meio De novo esse bicho querendo comer aqui, vivo Simbiose, melodia também Tem uma arminha aqui Se eu me lembrar pra eu tinha um bicho aqui, né? Tem uns outros caminhos ali pra baixo Acho que depois eu vou voltar Acho que depois eu vou lá Deixa eu me deixar aqui Deixa eu me deixar aqui Opa, o que é isso? O resto O resto Tem alguma coisa que eu nem sei o que é E aí, olha lá o galinho Nossa senhora Nossa senhora Dois Abre a porta Ainda tem o outro O lerdo ali, olha Vai, volta logo aí Desgrama Se passar O que é que tem ali embaixo? Não tem nada ali embaixo, não Deixa eu ver daqui que dá pra ver melhor Ah, embaixo tá trancado Os dois de baixo tá trancado Provavelmente vou abrir depois Os O chicken little Tá lá, né? Os dois chicken little E o lerdo ali Cadê o lerdinho? Olha que aqui você não consegue fechar as portas Só se praga a parede de tudo quanto é canto Tem que ficar de olho Ele ia sair literalmente da parede, né? Tem que ficar de olho nooki Cando escapi o chico Está pequeno Onde está baixo? Pronto Mas o que eu tenho fazendo assim aqui? Beleza, tem que encaixar essa parte ali Agora deu certo, porque aqui não deu mais Nossa, corre Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Tem muito tempo aqui não, né? Acho que os três tem que acender Espera aí, se eu tenho um bar aqui do chão Cadê esse grama aí que tá fazendo bar aí? Olha os bichos Ah, diacho! Fiquei em liro maldito Ah, voltei aqui, graças a Deus Eu não entendo como é que vai fazer isso do meio Ah, entendi como é que vai fazer do meio Esse aqui tem que ficar pra baixo Espera aí Aeee O meu já resolviu E agora desgama esses do lado aqui Aeee Aeee Aleluia Até que é simples, né? Só tem que entender o jeito aqui, pessoal Pera aí Caramba Ah, outro negócio tá aqui lá Vou liberar mais um andar daqui Aqui ó Eita ferro, hein? Pera aí mais um andar, agora outro aí lá embaixo Vê que as praguinhas tá aqui Pera lá Sabia De achou Pera aí O chica em liro tá lá também Os dois chica em liro Dou de pra não matar Vou ver ali Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O chica em liro Voltou pros cão de gente deles Agora vem essa outra coisa feia do cão aqui Pera aí Cabeça torta, maldito Tô aqui não, cabeça torta. Vai, bora. Não, cabeça torta. Fez adiado. Fez adiado. Fez adiado. Fez do cão. Bora, bora, bora. Vou ficar na mira daquele chiquelilo ali não, que é perigoso. Sobe logo aí, desgraão. Sobe, elevador. Meu Deus do céu, sobe logo, elevador. Trinta horas pra subir. De ranchos. O que é que eu vou liberar ainda? Liberou-se de umidade baixa, beleza. O que é que tem ali? Com certeza vai sair um bicho daqui buraco, uma audítago. Vambora pra lá. Ainda tem um andar de baixo ainda não. Mais um buraco ali. Enfim. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Nuke, tem muita gente, viu? Tem muita gente pra festa ali. Aqui é o que vai liberar ainda não. Tem que tá puro sangue. Rebentou os bichão tudo. Nossa senhora. Acho que eu fui barbaro. Já entrou ali dentro do buraco. Eu, sei lá. Peguei. Aqui é o que. Não, gente. Nossa senhora! Ele é rápido pra caramba. Eu sou lento igual o Lesman. É uma combinação terrível. Ele é rápido e o Lesman. Eu sou lento igual o Lesman. Vamos lá para o segundo ali então. Não posso tentar ir matando fácil. A gente não tem arma ainda de longe, né? A arma de perto é foda. Você vê que aquele cocôzinho mata a gente. A gente também não tem. Tem nada para proteger a gente, não tem uma perda para proteger. Que nojento que a gente tem. Essa praga, essas mãos aqui dentro da gente. Vamos bem sair uma aqui. Não para lá, não para lá. Não para lá, não para lá. Aqui que ele vai vim cá. Vai a entrada daquele buraco ali. Esse aqui a gente já manjou. A jogada dele já. Entrando o buraco ali, beleza. No embaixo também tem uma tonelada dele. Ah, ali é aquele lugar. Só falta o ticanheiro que está ali. Só falta o ticanheiro que está ali. Tem que ter finca nesse ticanheiro maldito, viu? Vai embora, diabo. Vou apertar o buraco. Vai cá. O que é isso aqui? Está cheio, não. Está cheio, não? Fiquei um litro para cá. O que é que tem que machucar, hein? Ih, essa desgrida tá aqui, hein? Não, não é que eu tenho tempo Esse aqui já tá no jeito, esse aqui também tá no jeito Falta ajeitar esse aqui Tchau Ajeitar no jeito também, agora ajeitar essa aqui Ah, não falta esse de cima Que beleza também E desgrameirem E desgrameirem Acho Foi Sacanagem Acho que vou mexer esse de cima aqui E aí E aí Nossa senhora, que dificuldade Ah, Jesus E aí 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 Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.